Cadê a Roberta? Que eu tô vendo ali, ó. Lá está. Oi, gente. Bem-vindos ao canal Pelas Vias do Cariri. Simone Pauluck e Ed Feitosa. Hoje, dia 20 de abril de 2021, terça-feira, agora à tarde, essas imagens aqui na Avenida Padre Cícero Sentido, ao centro. Estamos aqui na lateral, era a antiga Singer, que hoje não existe mais esse muro amarelo, era a Singer. Hoje, estava cogitando para vir às lojas Havan, nesse local. E essas imagens aqui, na Avenida Padre Cícero. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo, inscreve no nosso canal e vem com a gente nesse pedal aqui pela Avenida Padre Cícero. Está aqui comigo a Roberta, a Babau, o Ed. E essas são as imagens para vocês. Cadê a Roberta? Que eu tô vendo ali, ó. Lá está. Esses prédios que vocês estão vendo em frente, fica próximo ao Cariri Garden Shopping, a Praça do Giradouro, o Ginásio Poliesportivo, o Hospital Regional, onde corresponde o Triângulo Crajubá, que compõe a ligação entre Crato, Juazeiro e Barbalha, o Triângulo Crajubá, que fica na Praça do Giradouro. Só que nós não vamos até lá. Vai pra lá, né? Eu vou pra lá. Deus abençoe, viu? Tchau, Roberta. Até. Roberta vai prosseguir e nós vamos virar aqui no Parque Antônio Vieira, que vai sair no Parque Santo Antônio. Esse muro do lado esquerdo é a Cajuína São Geraldo. Nós vamos entrar aqui na lateral da rua Poeta José Bernardo da Silva. Rua Poeta José Bernardo da Silva. Essa rua do lado direito, esse muro da Cajuína São Geraldo. Olha aí, estão desmanchando, fazendo alguma coisa aí. Vamos descer nessa rua Poeta José Bernardo da Silva, que já é o Parque Antônio Vieira. E vamos sair na Avenida Paulo Maia, onde tem o cruzamento, onde passa o metrô do Cariri. E entrar na Avenida Paulo Maia, que é o Parque Santo Antônio. A linha do trem faz divisa. Acima é o Antônio Vieira, que esse aqui é o bairro Antônio Vieira. E abaixo da linha férrea, Parque Santo Antônio. E essas imagens pra você, dia 20 de abril de 2021. Simone Pauluc com vocês. É de Feitosa e é nosso pedal. Nós viemos do Crato. Eu vou colocar vídeo da Chapada da Araripe, que nós fizemos o percurso lá, mas não hoje. E um pouquinho aqui, nós viemos do Crato e entramos aqui. É um motel do lado direito, aqui tem borracharia do lado esquerdo. Borracharia. Estamos descendo aqui, também tem padaria nessa rua, supermercado. O Parque Antônio Vieira também é um bairro bem populoso. E essas imagens aqui do Parque Antônio Vieira. Movimento de terça-feira, duas e meia da tarde, pra vocês. Vem com a gente nesse pedal pelas vias do Cariri. Passei comigo aqui de bike, hoje é bike, com a minha Joá. Um beijo pra todos que seguem o canal. Que Deus continue abençoando sua vida infinitamente mais. E essas imagens pra vocês. Beijo pra todos do Rio Grande do Norte. De Petrolina, da Bahia, de Caruaru, de Exu, de Nova Olinda, de Cajazeiras. Sintam-se abraçados aqui no canal pelas vias do Cariri, de São Paulo, Rio de Janeiro. Do Surubim. Agora vamos cruzar aqui. A linha férrea. Já é Avenida Paulo Maia. Tem vídeo no meu canal dessa Avenida Paulo Maia, virando à direita. Já estamos agora no Parque Santo Antônio, lado esquerdo. E acima é Parque Antônio Vieira. Essas imagens pra vocês. Aqui. Seguindo em frente à Avenida Paulo Maia. Vai chegar até o metrô do Cariri. Uma das estações do metrô do Cariri, que é o metrô Estação Teatro. O Big Bom Preço. A praça que fica na Estação Teatro. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Inscreva o nosso canal se não é inscrito. Dá like nesse vídeo. Se Deus permitir, amanhã eu colocarei da Chapada do Araripe. Eita. Nós estávamos no Crato. Foi muito gostoso o pedal lá no Crato. Agora, esse céu azul. Como tá bonito o céu de Juazeiro do Norte. Então, bem-vindos à metrópole do Cariri. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.